Música Salve salve rapaziada, de boa se o que eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo Mano, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de como colocar skin aí no Grand Truck Simulator 2 Demorou como vocês podem ver, eu tô aqui com a minha 112 da nossa série de vida de caminhoneiro rapaziada Uma 112 que eu comprei bem velha aí Ah, tô arrumando ela aos poucos já, já deixei ela mais da hora, tá ligado? Coloquei uns negócios no motor, dei uma modificada no motor dela E rapaziada, é o seguinte, a dúvida de vocês, mano É como colocar skin no jogo, tá ligado? Então eu vou aproveitar e fazer mais um vídeo da nossa série aqui Onde eu vou colocar a skin da 112 do Bruno Garcia na minha 112, demorou? E já vou mostrar pra vocês também como eu coloco skin, mano, demorou? Primeiro de tudo, agora eu vou dar uma pausa aqui Vou mostrar pra vocês um tutorial de como você vai colocar a sua skin na pasta de skins, demorou? E já eu volto com vocês aí Bom rapaziada, eu vou estar ensinando vocês aqui como colocar a sua skin na pasta do jogo, demorou? Mas antes, não se esqueça, se você for novo no canal, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, demorou? Rapaziada, então vamos lá Primeiro de tudo, vocês vão no gerenciador de arquivo que vocês usam, mano Eu uso aqui o Zarchiver, né? O mesmo processo que eu vou fazer aqui no emulador, o mesmo processo que você vai fazer aí no seu celular, demorou? A minha skin tá aqui ó, na página mumu share folder O que eu vou fazer? Vou copiar a skin aqui Vou tá voltando, vou ir na pasta Android, data Vou caçar aqui ó, Grand Truck Simulator 2 com ponto pulsar ponto Grand Truck Simulator 2 Vou tá clicando aqui Vou tá indo em files, skins E vou tá colando a minha skin aqui, rapaziada E assim que eu entrar no jogo, for na oficina e eu tiver com caminhão próprio Lembrando, você tá com caminhão próprio, não pode ser caminhão de empresa pra você conseguir tá colocando a skin Você tá com seu caminhão próprio, você chega na oficina Vai lá no pincelzinho que eu vou tá ensinando pra vocês logo à frente no vídeo aí E coloquem a skin normal, demorou rapaziada? Então, bora continuar lá com o tutorial Bom rapaziada, agora que vocês já viram aí como colocar a skin no jogo, mano Ô, como colocar a skin na pasta do jogo Agora eu vou tá ensinando a vocês a como colocar a skin no jogo Vocês vão tá colando em qualquer oficina, mano Pode ser naquela que você respawna com teu caminhão É só você descer dele que já aparecem as opções de oficina pra você Demorou? Ou você vai no GPS ali Ou você vai no GPS ali e marca a oficina Chegando na oficina, você desce do caminhão, vai ter essas opções aqui, ó Como vocês podem ver ali em cima, o cadeadinho, de reformar o caminhão, tudo mais Então, vamos tá vindo aqui no pincelzinho Skin, a gente clica na lataria do caminhão E vamos colocar essa skin aqui, rapaziada Ó, se liga Essa skinzinha aqui é a versão 1, demorou rapaziada A próxima versão, esse espelhinho aqui, ó, vai ser roxo Mas essa skin aqui e outras várias skins, você já pode tá encontrando no nosso site Que tá aí na descrição, demorou, na verdade, nosso aplicativo Mano, o aplicativo mais completo de skin, mano Já tem mais de 30 skins lá Então você entrando, você não vai se arrepender, demorou Mais de 30 skins, só skin top pra vocês, mano Só skin de qualidade mesmo Essa daqui é a versão 1 da skin do Bruno Garcia A gente vai tá fazendo a versão 2, que é com o vidrinho roxo aqui, tá ligado? Onde esse branco aqui vai ficar roxo Fica bem mais da hora também, demorou rapaziada E é assim que coloca skin, mano, não tem segredo Você vem no pincelzinho Vem no pincelzinho Clica em skin Clica ali na lataria do caminhão Aí você já pode tá colocando a sua skin, mano Vou deixar um pouquinho mais parecida com ela Na série eu ainda vou fazer um vídeo arqueando e rebaixando o caminhão ainda Mas se liga, ó Aí, rapaziada Ficou filha a nossa escaneazinha, né? Deixa eu pegar ela aqui e tá saindo daqui de dentro Mas como vocês podem ver, mano Cê é louco, fica da hora, hein? Vamos dar uma partida aqui na bicha Ó, que barulhinho que a nossa tá, ó Esse aqui é o nosso caminhão da série, galera Mas nosso caminhão de enfeite Nós não temos carteira pra dirigir ele ainda, não Nós só pegamos ele pra tirar um jet mesmo Deixa eu sair do caminhão aqui Ah, era aí, rapaziada Ó, se liga, será que tá da hora ou não? Escaneazinha 112 Braba, né? Eu vou tirar esse arqueamento dela aqui Esse rebaixamento, galera Que isso daqui eu vou tá fazendo em outro vídeo, tá ligado? Eu vou tá fazendo um vídeo só fazendo isso Demorou? Aí eu vou tá fazendo um vídeo só fazendo isso aqui Pra tá trazendo pra vocês mais conteúdo de qualidade E assim que tá ficando a nossa 112, mano Tá ficando da hora, né? Fala aí Logo, logo a gente tá com carteira pra dirigir ela E a gente vai atrás de uma carreta também Mas por enquanto a gente tá só com caminhão Se a polícia pegar nós dá até uma multa, mano Que nós só temos carteira A ainda E já tá dando um caminhão de carteira C Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o like de vocês Se inscrevam no canal Que isso me ajuda muito Demorou, rapaziada Tamo junto É nóis Valeu Falou E fui! Fui!